É, o Flash tá tranquilo aqui no topo desse prédio, porque ele acabou de derrotar uns três vilões aqui. Peraí, parece que tem... Vocês tão vendo aquilo ali? Calma, eu tô ouvindo... Oxi! Galera, tem um helicóptero... Ai, meu Deus do céu! Nossa! Uou! Não, não, não! Larissa! Caramba! Tá, vamos ver quem é que tava ali esse helicóptero super louco. Parece que é o... Robotnik? O inimigo do Sonic, galera. O que ele vai falar pra gente? Não, não, não! Larissa, explodir! Tudo acontecer errado hoje! Preciso da sua ajuda pra uma missão! A missão é... Eu apliquei um antídoto em Sônica! E esse antídoto dar errado! Sônica ser agora um ser misteriosa, que quando você exploda, vira algo mágico! E esse algo mágico, você tem que descobrir, Flash, pra ajudar Robotnik a salvar Sonic, infelizmente. Tá, peraí, Robotnik, marca um 10, meu mano, porque eu tô ligado que você é um super vilão. Então, o que será que o super vilão do Sonic tá querendo fazer ajudando ele? Ah, isso é um pouco suspeito. Então me explica isso daí, meu camarada. Ah, sem Sônica, Robotnik não tem nada pra fazer em cidade. Ele ser meu arqui-inimigo. E eu preciso de um arqui-inimigo pra ter diversão. É, arrancar todos os pelos daquele oriça. Caraca, eu nunca vi isso, galera. Parece que o super vilão tá querendo ter um super herói só pra eles poderem ficar brigando e ter alguma coisa pra fazer. Mas, beleza. Bom, eu acho que missão dada é missão cumprida e dá mais pro Brick Games aqui. Então, pessoal, já vai deixando o seu joinha e bora logo descobrir o que nós vamos encontrar dentro desses Sônics misteriosos explosivos. O que o Robotnik tá fazendo? A Robotnik explodir-se dada! Filha da mãe! Tá, a gente vai ter que ir atrás dos Sônics pra depois que o Sônic tiver bem, a gente derrotar essa Robotnik pra ele não ficar destruindo mais nada. Tá, e parece que ele me mandou aqui, eu recebi agora aqui uma notificação e tem as localizações dos Sônics misteriosos. E o primeiro tá lá no topo do Mount Shillied. Então, já bora atrás desse Sônic explodir ele pra ver o que ele tem pra proporcionar pro Flash. Tá, acabamos de chegar aqui no Mount Shillied e parece que não tem absolutamente nada por aqui. Cadê esse Sônic misterioso? Lembrando, galera, pode ser tanto o Sônic quanto a M-Rose, o Tails, o Shadow, o Knuckles, enfim. Tem vários personagens, né? Então, vamos descer aqui pra gente ver se pode estar aqui nesse teleférico. Nossa, tá vindo o Flash. Pode ser que esteja aqui no teleférico, tem um cara de terno aqui. Opa, opa! Opa, opa! A M-Rose tá logo ali! Opa, irmão, tem o que ir ali falar com a M-Rose, tá ligado, mano? Nada. Pra você passar aqui, você tem que cumprir missões. E não entra de qualquer jeito aqui não, irmão. É melhor você sair ralando. Rala o pé, rala o pé. Ô, irmão, peraí, calma lá, eu preciso da M-Rose. Ela é uma Sonic misteriosa, eu tenho que destruir ela pra ver o que tem dentro dela, pra eu poder salvar o mundo. Tá, você precisa da M-Rose e eu preciso dos três símbolos iluminados pra você entrar aqui. Peraí, peraí, peraí. Tá, tá, tá bom, Jorge, tá bom. Olha só, continua enchendo meu saco, eu vou chamar o Jorge, viu? Tá, não chama o Jorge, não chama o Jorge. O que que você quer? Três. Três símbolos iluminados. É três, não é nenhum, não. É três símbolos iluminados que estão espalhados por aqui, pra você poder entrar, meu irmão. Ah, tá bom, eu vou procurar os três símbolos iluminados. E assim que eu encontrar, eu trago pra você e você me libera, irmão. Rala, 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 rala. Tá bom, irmão, tá bom. Rala. Caraca, galera, ele levou até uma porrada. Beleza, galera, a gente tem um tempo aqui pra poder encontrar os três símbolos iluminados. Então bora atrás deles. Aqui, deixa eu ver se a gente acha. Vamos ter que ir rápido, porque a gente não pode demorar muito, senão vai ficar muito chato. Aqui, aqui tem um, tem um. Vamos pegar esse aqui, um símbolo iluminati. Perfeito, pegamos esse. Agora a gente tem que ir pro próximo. Onde será que deve ter... Opa, peraí, 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 peraí. Ha, ha. O Flash já viu o segundo título iluminati por ali. Agora é só ele conseguir passar por essa corda bamba. Opa, bom, conseguiu. Legal, agora é só pegar mais esse símbolo iluminati. Foi mais um, galera, legal. Tá, agora ele precisa só do terceiro pra finalizar e entregar pro cara ali e pro cara liberar a Amy Rose pra ele. Mas o problema é... Opa, até foi muito fácil. Já encontrou o terceiro, agora é só pegar isso aqui. Legal, pegou. Agora é só levar isso aqui pra aquele marginal e ele vai liberar pra gente explodir a Amy Rose e ver o mistério que tem dentro dela. Tá, irmão, tá aqui. Toma os seus símbolos. Ah, muito bem, muito bem. Agora você pode entrar e falar com ela lá, irmão. Valeu, valeu, valeu. Eita, galera. Beleza, chegamos aqui. Agora é só a gente explodir a Amy Rose misteriosa em 3, 2, 1 e vai. Eita. Alô, grito. Uou, olha só. Apareceu um Blazer Aqua rosa. Ou seja, o mistério que a gente tem que pegar agora é lá no mar. Porque o Blazer Aqua, pra quem não sabe, é um quadriciclo aquático. Nossa, ainda bem que o Flash não caiu aqui. Pera, toma cuidado, Flash. Você não pode perder esse Blazer Aqua. E agora, bora lá pra água então, galera. Porque a gente vai ter que ir atrás do próximo Sonic misterioso. Tá, a próxima localização tá dizendo que é mais ou menos por aqui. Então bora chegar aqui e bora tentar investigar pra ver se a gente já encontra o próximo. Ótimo. Oxi, oxi, peraí. Tem um Shadow ali, tem um Shadow ali. Calma. Para aqui, estaciona. O que ele tá fazendo, velho? Pera, vamos se esconder dele. Ele não pode ver a gente tão perto. Aqui, ótimo. Vamos ver o que ele tá fazendo ali. Nossa. No meu barco ninguém pode entrar. Aqui é onde eu limpo todo o lixo da cidade. Oxi, ele é lixeiro. Legal. Tá, galera, agora é só a gente explodir ele pra pegar o mistério. Três, dois, um, toma. Eita, preula. Apareceu uma ambulância. Pera, tive uma ideia. Isso significa que o próximo Sonic misterioso deve tá lá pela... Pelo hospital, né, pessoal? Opa, outro Shadow ali duplicou. Que estranho. Tá, mas agora como é que a gente vai sair daqui com esse veículo se a gente tá na água, né, mano? Uou! Caraca. Galera, o destino que o Robotnik fez é incrível porque, olha isso, a gente tá conseguindo dirigir a ambulância na água, velho. Que loucura. Tá, agora é só a gente ir lá pro hospital porque eu tenho quase certeza de que o próximo Sonic misterioso vai estar por lá esperando a gente explodir ele. Pra depois poder unir os três e aí sim poder recuperar o Sonic normal pra sempre. E agora, bora pro hospital. Easy! Uhul! Tamo chegando aqui no hospital já. E é melhor a gente ir bem devagarinho porque eu acho que a gente vai encontrar aqui o Sonic dourado, galera. Exatamente. Bora ver. Hum. Tá, parece que não tem nada por aqui pela porta. Vamos entrando no... Pô, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali! Calma, se esconde a gente tem que ouvir o que ele tá falando. Eu sou o doutor daqui e eu vou anotar todo mundo que vai entrar com a perna quebrada porque eu adoro quebrar ossos. Que filha da preula! Nossa, ele adora quebrar ossos, né, seu danadinho? Eu já vou pegar minha arma aqui, galera, porque pra quem não sabe, ele é um Sonic misterioso. E só falta ele pra gente explodir que daí sim a gente vai conseguir o último segredo. E daí depois a gente vai poder recuperar o Sonic pra tentar derrotar o Robotnik de uma vez por todas. Então vamos dar uma olhadinha nesse marginal pra ver o que ele tá fazendo. Tá vendo a planta? Plantas? Essas plantas são plantas tóxicas que eu irei colocar na perna dos pacientes. Aí, Sonic, seu otário! Olha pra cá! Nossa, galera, ele já voltou a ser o Sonic normal. A gente conseguiu, a gente pegou todos os misteriosos e conseguiu voltar o Sonic ao normal. E aí, irmão, beleza? Flash, o meu inimigo da velocidade. Você me salvou e eu sou grato a você! Yeah, galera, a gente é muito incrível. Agora o Flash vai ter que fazer a super comemoração. Tá, agora, Sonic, vem pra cá porque o Robotnik deve estar por aqui. A gente vai ter que derrotar ele, senão ele vai explodir a cidade inteira. Esse vilão é demais! Galera, o Robotnik já tá ali na porta esperando eles. Ai, que doideira! Oxi, tá querendo bater no Flash! Derrota, derrota! Toma! Nossa! Eu vou te dar uma velha arma de choque, amigão! Caramba, galera! O Robotnik até que tá muito poderoso! Toma! O Sonic é o mais forte! Você tá vivo, otário! Toma aqui! Mas o Flash e o Sonic vão com certeza derrotar esse super vilão! Play! Ó, ó! Nossa! Que isso! Vai virar uma bola de vôlei! Toma! Ah, legal! Galera, bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui porque parece que eles já controlaram a situação. Até a próxima e tchau!